Tá vendo? Pode pô! Tranquilo aí? Tá chegando já! Quer que empurra aqui? Eu digo muito fácil que eu empurra Eu vou montar pra morrer Eu acho pior É! Não é! Tá certo, tá? É que aqui já acabou Fica aqui! Então eu falei pra ela que empurra aqui e eles saíam Eu achei que ele morreu E na pista que a gente foi lá no Morro Alto Perdemos um rapaz ou? Aí eu assim ó Cheirando Astriando a filha A Laís olhou pra mim e falou O que você tá fazendo? Eu falei Tô rastreando, cara! Perfume que tá usando Ela falou Como, bro? Eu falei assim Olha, o pneu dele andou mil quilômetros, ó Precisa trocar o da frente Tá gasto Ela olhou e falou Como? É É É o Kenda, ó Olha o bom treaker Fazer assim, ó Ela falou Não é possível É? Tô falando isso? E o cara tá cansado Porque ele tá danzando assim, ó Assim, ó A marca do pneu era assim, ó E tá 12 quilômetros por hora e 28 libros com o pneu O cara olhou pra mim assim, ó Falou a pressão do pneu por olhar Ah, o cara era meio pesado assim E não tava usando sapatinho E uma da caia da fazenda? Dei 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 De Olha que nem conheceu o olho pô, virou o pino Olha aquele rapaz andando ali, olha lá, vamos assim, olha dele, olha lá Vamos ver se sai a marcha Ah não, caiu a marcha Olha que legal, olha que legal Olha que legal Pegas coisa, né? Fala, peça muito